Vem a casa, seu moço, eu vou te mostrar, essa é a minha praia, que atanho além de mar, é daqui da barra. Vem a mão lá pra cá, pediu o cara, pediu o cara. Irmão, boa tarde, pode fazer um foto mais aqui, irmão? Eu só faço a figura, ele tá filmando ali, depois eu faço foto, aí você vai aproximando aqui o ponto de montagem. Vem aqui, pigue aí, pique aí. Pode ir, beleza? Aí, pique aí, pique aí. Calma aí, pique aí. . A 거는 amor. Ae, galera, ae! E aí, mano. Vamos ver, vamos. Alô, Raja. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Também pra cá. O Brasil é meu pedaço. E eu amo este lugar.